O Grito de Greta, música inédita, letra e melodia, autor Celso de Paiva Neves, criação 15 de 12 de 2019, tem a ver comigo, tem a ver com você, e todo dia o que a gente assiste na TV, tem a ver com o aquecimento global, as queimadas das florestas, com a poluição de rios e mares, tem tudo a ver com a desertificação e a destruição de nascentes e rios, tem tudo a ver com a extinção da vida na terra, tem tudo a ver com a extinção da vida na terra, você não pode ficar parado com tanta insanidade, todos somos autoridade para exigir e agir, diz Greta, diz Greta, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, o grito de Greta, o grito de Greta, o grito da vida, é o meu e o seu também, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, exija você também, tem a ver com o futuro das crianças, das novas gerações, dos meus e dos seus filhos e netos, tem a ver com o futuro da humanidade, tem a ver com a falta de educação e a falta de conscientização da população, tem a ver comigo e com você, tem a ver comigo e com você, quero sentir que há esperança no ar e que toda a humanidade vai acordar, quero sentir que há esperança nossa casa, nosso lar, não existe outro lugar pra gente morar, nossa casa, nosso lar, não existe outro lugar pra gente morar, diz Greta, diz Greta, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, salvem o grito de Greta, o grito da vida, é o meu e o seu também, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, exija você também. Tudo está desequilibrado, todos somos culpados, a contagem é regressiva, os sinais estão aí, só não vê e não enxerga quem não quer, só não ouve o recado, quem não quer ouvir, a hora é agora, a hora é agora, ou tomamos a iniciativa pra mudar nossas atitudes e evitar o início do caos, ou seremos todos nós, ou seremos todos nós, os protagonistas do juízo final, Deus nos livre desse mal, diz Greta, diz Greta, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, o grito de Greta, o grito de Greta, o grito da vida, é o meu e o seu também, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, exija você também, também, tome uma atitude pra mudar essa realidade, você pode, você pode, o grito de Greta, o grito de Greta, o grito da vida, é o meu e o seu também, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, o grito de Greta, o grito de Greta, o grito de Greta, o grito da vida, é o meu e o seu também, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, o grito de Greta, salvem o grito de Greta, salvem o grito de Greta, salvem o planeta terra, salvem o planeta terra, salvem o grito de Greta, 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 salvem o planeta terra, salvem o grito de Greta, salvem o grito de Greta, salvem o grito de Greta, salvem o planeta terra, salvem o grito de Greta, 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 salvem o planeta terra, salvem o grito de Greta, salvem o grito de Greta, salvem o grito de Greta, salvem o planeta terra, salvem o grito de Greta, 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 salvem o grito